Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Trancada dentro do meu apartamento Caiu isso aqui, a moça que limpa aqui em casa tá lá embaixo A porta não abre porque não tem como virar aqui E eu me tranquei dentro de casa naquela pelotinha aqui ó, na porta Gente, deu tudo certo, consegui sair da prisão domiciliar do meu quarto E já gravei pra em movimento uma parte Vou mostrar pra vocês a arte da panela capixaba Canela de barro capixaba, pra vocês agora Gente, essas são as nossas panelas de barro capixaba Feita à mão Olha, o processo todo artesanal Elas vão passar ali depois pela queima É queima? O que fala, Palito? A queima Depois é o canino ali? O canino lá em cima da cor Depois é a cor lá em cima Depois eu vou mostrar pra vocês uma novidade Que vocês vão ver no movimento Gente, aqui é onde vende as panelas Os estandes Nunca tinha vindo aqui A panela já pronta pra venda E olha aqui, a gente tem o privilégio de assistir De camarote A essa arte sendo feita A senhora faz há quantos anos a panela? 37 anos Nossa senhora, mas a senhora nem 37 anos de vida Dá o seu fazendo É, de geração E vem do mangue, né? O barro da panela? O barro não O barro vem do Vale e do Mulembar Ó, viu? Eu não sabia Do Vale Do Mulembar, lá em zona da água Olha E é só água e barro? Só água e barro O barro é uma vila especial Só existe nesse local Ó, tamo aqui gravando pro movimento O homem tá aqui aprovando Se saiu bem, se não saiu Será? Será? Ó, o nosso câmera E o nosso afão ali Tem o afão! Hello, gente! Sou a Gisele Bicalho E sábado eu estou de volta No Em Movimento A partir das 14 horas Não perca Porque o programa tá incrível Beijo e até sábado Assim Vira pra cá Isso Aí, vamos brincar Isso Tá vendo? Nós estamos velhinhos Mas estamos bebendo Por lá Olá, gente! Sou a Gisele Bicalho E sábado eu estou de volta No Em Movimento A partir das 14 horas Não perca Porque o programa tá incrível Beijo E até sábado Tchau Música Música Oh, a vida inteira Eu sempre cheguei aqui assim Ô, vó! Oi Pra fazer um presente Chegou Ai, ai, ai Olha só o meu robô de casa É que presente, ó Vem, essa, amor Vem, essa, amor Vem, esse, amor Vem, esse, amor Ó, o presente, o quadro Vem, essa, o quadro Vem, você não é? Veja aqui, vó, vó Pode estar? Ei, gente, tá bom, vó, 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 vó Aqui, deixa eu falar Pode prestar atenção, que a C&A mandou E a você Fazer uma olhada Essa, essa, amor Essa aqui Essa aqui Dá uma foto pro que eu mostro a um Aí, mostra o outro Vou tirar agora, só o vestido pra você gravar Ah, mas eu vou gravar Ah, eu vou gravar aqui E esse aqui, você pegou onde? Ah, eu vou dizer Esse aqui, você pegou onde? Uh, da sua casa Traz uma beleza Faz assim Biquinho Assim Assim Faz propaganda Faz propaganda Biquinho Faz propaganda Da roupa da C&A 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 é uma boa presente Que eu queria escolher Dá um rodada com o Shai Agora eu vou beijar no avô Lembra aquela foto nossa? Lembro Segure aí Mostra pro povo Esse aqui é teu avô Gostou? Amou muito? Então agradece o Ellison Isso Muito obrigada Muito obrigada Mas foi ele? Eu era Eu tô muito feia Você tá linda, rica Essa nova do Big Brother Todo mundo já chocou cara de rica Eu falei meu Deus Quem olha assim no vela Toda desquilhambada Eu saio do curral Levar o vela montado no cavalo Assim Assim Vira pra cá Isso Aí Vamos brindar Isso Tá vendo? Nós estamos velhinhos Mas estamos bebendo Pra lá Tá vendo? Tá vendo? Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube